Eu vou falar a verdade pra vocês. Querem um conselho de amigo, de um irmão aí, pá, que só quer ver o bem de vocês? Tenham uma conta fake. Tenham uma conta fake e usem somente ela. Porque eu fui usar a minha conta agindo corretamente, bonitinho, e acabei perdendo. Mas isso que é foda, usar aplicativo. E a minha fake nunca deu nada. Eu vou mostrar pra vocês o rosto que eu trabalho na Uber. Meu Deus do céu, mano. E ó, já fiz. E eu tenho um dia aqui nessa conta de R$2.800. Se alguém bater isso aqui... Você mostrou pra nós no dia. Ninguém fez mais que R$2.000 no dia. Fez, Ronaldo? Fez. R$2.800 no dia. R$2.800 não. R$2.800 no dia. R$2.800 não, mais de R$2.000 bastante. R$2.000 já bastante. Eu fiz R$2.800 em apenas quatro horas. E prova. É da campanha de indicação. É que os caras estavam fazendo isso. Não era indicação, não. Não, o senhor foi do jeito... Não, era indicação. Era a quantidade de corridas lá, não era? Quantidade de corridas, né? Tinha uns caras que estavam fazendo... R$2.100, R$2.300 por dia. Um tempinho atrás. Caralho, tá difícil de achar a conta aí, filho? Já achei, filho. Tava logando, né? Essa é a minha conta que eu trabalho. Você tá zoando, mano. Trabalho. E eu tenho quantas corridas nessa conta? Vamos lá. Número de corridas? Esse ué. R$3.300 e 30 corridas. Já tem um ano. Já tem um ano. Vamos lá em ganhos agora. Ganhos. Aqui eu tenho um recorde, filho. Até se achar essa deve... Sem mexer nessa porcaria. E eu entro todo dia. O dia que chegar uma promoção aqui, é margem do moleque, filho. Mas tudo zero. E você só usa pra promoção? Só uso. Quando vem promoção, né? Vou perder. Ó, tá vendo esses R$397 aqui, ó? Olha lá, ó. Um dia, ó. Tipo, veio aqui, ó. 10 corridas, 200 a mais. Eu faço. Olha isso aqui. R$2.741 numa segunda-feira. O que foi isso daí? Isso aqui foi o número de corridas. Compreta, o número de corridas. Número de corridas, é. Ela mandou lá um... Filma aí, tá filmando? Segunda-feira pra vocês que gostam de falar muito aí, ó. Aí, ó. Segunda-feira, R$2.700, tá? Oito horas de trampo. Oito horas de trampo. Oito horas e meia. Oito horas e meia. Sem fazer GPS fake. Faz... Sem fazer... Sem pescar. Sem pescaria, sem xícara, sem tela virada, sem nada, filho. Sem macete. Quanto foi de promoção aí? Só quanto foi de promoção? R$2.400 de promoção. R$2.400 de promoção. R$3.400 de corridas. É, promoção foi boa. E tá aí, ó. Só não vou colocar online porque vai pedir o facial, entendeu? Ó, veículo, veículo. Sandero. Renault Sandero. É o Sandero. Ah, tá online! Tá online! Não vai tocar, ó. Não vai tocar. Vou ser sincero com vocês. Por quê? Não vai tocar porque essa conta não tem com do app. E estamos em São Paulo, certo? Só vai estar habilitado aqui o flash. Nem flash não tem. Ah, o flash? Flash, não. Flash habilitado, ó. Não tem o quanto do app nessa conta. Ah, então, ó, com o flash você se fodeu. Ia ter tocado a corrida. Fica o pé. Fica o pé. Melhor ainda que não vai ter facial. Não vai ter quem vai me olhar. Vamos pôr a offline aqui, enfim. Vamos deixar ela guardadinha aqui. Deixa ela guardadinha aqui. Tenho. Então, ó, já tenho uma conta aqui também na 99, certo? Já tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. De quem é a conta. Isso é, isso é, viu? Do Quinho Marx. Hã? Aqui, ó, meu amigo Cleiderson. Tá aqui, ó. Mandou o código pra mim de acesso. Já tá. E agora eu vou contar pra vocês a uma... Posso falar mesmo? Pode, pode. Você que quiser, ué. Você que tá falando. Outra aí. Outra aí. Pra finalizar. É a última pra finalizar. É... Eu tô fazendo um esquema nessa conta agora, que vai ser o seguinte. Já tem um cadastro, é uma conta ativa. Já fez mais de mil corridas. E aí tem um documento lá. Esse documento, a habilitação, vem ser essa semana. E como a gente sabe que o sistema lá é... Tudo automático, ninguém olha essas coisas, tá ligado? Já fiquei sabendo que o cara já me falou que é isso. É isso, assim que funciona. Então vai ser os dados deles, o nome dele, a habilitação dele, com a minha foto. Então nem facial dele eu vou precisar mais. Vou logar, vai ser uma conta eterna. Vai logar com o meu facial, o Pix vai ser o meu, tudo meu, e aí a conta nos dados dele. O que é que fazer, gente? É só falar a verdade. Façam. Façam, porque o bloqueio é uma coisa, mano, tão injusta, cara. Eu fiquei tão triste, mano. Nossa, o Dalmago me chamou, falou... Porra, mano, eu sei que você tá sentindo, tá ligado? Porque quando você é bloqueado, os motores de aplicativo não metem o louco. Ele pode mentir pros amigos, mas no fundo ele sabe que ele fez merda. Não adianta. Quem é bloqueado... Mano, eu já fiz cada coisa nisso aqui, filho. Eu já peguei passageira um monte. Você acha que você não pega uma passageira muito louca na madrugada e no outro dia ela se arrepende? E talvez ela te reporte? Sim. Entendeu? Às vezes eu peguei uma mina que ela quase obrigou eu ficar com ela. E era bonita. Ela quase me obrigou. Ela mora naqueles prédios lá perto do... Aquele shopping lá no Pirituba, aquele grandão lá. Ah, sei, sei. Aqueles condomínios lá, direto lá. Mano, quatro horas da manhã eu fui levar ela pra lá embaixo de uma árvore. O Etios não tinha nem seu filme, foi Madeira. Tá ligado? E... E aí essa mina acorda no outro dia e ela pode te reportar? Pode. Mano, nunca aconteceu nada comigo. Trabalhando 100% honesto, tá ligado? Fazendo tudo bonitinho na minha conta. Na minha conta, mano, eu tinha mais de 20 mil corridas. A minha conta da 99. Milhares de promoções. Do nada, certinho, uma mulher faz isso comigo e eu sou bloqueado. Então tem que fazer fake mesmo.